O cara do céu Eu quero que o céu O cara do céu Eu quero que o céu O cara do céu Eu quero que o céu Ela é um pensamento Ela é uma expressão Don't be more energy Um cara que não está aqui 耳 naしはしない Don't be anything Cool power 夢と冒険 Oひもたて 男 一人の 旅を行く 誰でも 誰でも 彼女 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 Oh Galaxy, oh Galaxy, oh rei, eu vou te ver, eu vou te passar Há cardinao, o AC se travas, o AC se giro que, lead me, eu vou te ver, ela vai me, eu vou te. Tudo old, tudo que eu tiver, eu vou te runter". Dai leão, dai leão Jô, eu vou se sentou a tocar, dai leão Oh! Oh! Ba-da-ba-ba-da, na-na-na-na-na Ba-da-ba-ba-da, ba-da-ba-da, ba-da-ba-da rian鱗、老人求める男 ひとりの旅を行く Dai leão, dai leão Jô, eu vou se sentou tokan, dai leão Hooray!